Peraí, eu... Fora, Adriano! Sai, tá invadindo meu quarto! Olha, eu posso explicar. É melhor dar o fora, Adriano. Some daqui! Acho melhor você fazer o que a Ruth está pedindo. Eu tô mandando! Tá bom, eu vou embora. Mas você vai comigo. Que? Com licença. Que isso, Gil? Seja ridículo! Você queria que a Isabela cometesse o terceiro pecado. Eu senti. Vai embora! Só vou com você. Eu vou ficar! Eu não vou embora! Me larga, eu quero ficar! Larga! Saiu puxando a moça pelo braço, pelo corredor. Eu não ia no lugar dela. Pegava mal. Podia quebrar no maior quebra-pau do jeito que o Adriano estava. O que você acha, Isabela? Eu acho que o problema é deles. Tem falta de educação. Ela veio visitar você. Eu vivia perguntando pro Adriano quem era essa namorada dele e ele nunca me falava. Aí, tá na cara. O caso dele é a Diana. Agora, não sei porque ele não foi honesto e não me disse logo. Ninguém tem nada a ver com a vida dele. Também acho. Você já sabe todos os meus segredos. E agora quer minha alma mastigar. O que você acha? O que você acha? Você foi ao clube hoje? Fui, mas eu saí logo, tô achado. E onde que a gente vai amanhã? Onde você quiser. Não precisa. A gente podia ir ao teatro. Pode ser. Cara, é bom ser dona de boutique? Ah, é legal. A gente trabalha pouco e ganha muito. Mas você precisa de dinheiro? Não, claro que não. Mas é sempre bom ter de mais do que de menos, né? Legal. Não precisa. Pipoca. Ai, eu adoro pipoca. Compra pra mim. Não, é melhor tomar um sorvete. Não, não, mas eu quero pipoca. Compra. Não, toma um sorvete é muito melhor. Vai comer pipoca. Ah, eu tenho dinheiro aqui. Pra se casgar, não. Não tem pipoca, garoto. Oi. Posso me dar uma pipoca doce, por favor? Ah, peraí. Peraí. Fica com o troco. Obrigada, hein? Hum, tá boa. Quer uma? Não, não suporto pipoca. Ah, mas tá uma delícia. É quentinha. Come. Então come. Não quero. Vamos embora. Ah, tá tão boa aqui. Então vamos pra outro lugar. Mas vamos sair daqui. Vamos. Ah, tá. Vamos. 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 Vamos brigar. Vamos. 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 Vem. Vem.